Olá gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Bora pra mais um vídeo de DIY, decoração faça você mesmo em clima de Páscoa. Você estava me pedindo decoração de Páscoa, trouxe dois DIY bem simples que eu vou estar utilizando aqui na decoração da minha casa que você também pode fazer e reproduzir aí na sua casa de forma simples e fácil. Então vem comigo, bora conferir esse vídeo, bora entrar no clima de Páscoa. E aí, você gosta de Páscoa? Aqui em casa a gente adora. Então esse vídeo vai te inspirar a colocar a mão na massa e a decorar a sua casa pra Páscoa. Vem comigo! Os itens de decoração que eu tenho de Páscoa, gente, estão todos nessa caixa aqui, tá? Esse ano eu comprei apenas essa capa pra suplar, sabe? De madeira a gente coloca o suplazinho. Eu paguei R$12,00 em cada uma, comprei duas. E essa capa de almofada aqui, gente, linda, deixa eu abrir aqui, ó, toda bordada. Essa daqui foi R$58,00. Eu comprei em Monticião, Minas Gerais. Então, esses itens foram que eu comprei esse ano, isso daqui é tudo do ano passado. E eu vou fazer com vocês também algumas ideias de decoração de Páscoa pra gente complementar a decoração. Vou tirar tudo que tem aqui dentro pra mostrar pra vocês o que que eu tenho. Tudo que eu tenho de Páscoa, a gente está aqui, ó, em cima desse balcão. Não tenho muita coisa, tá? São poucas coisinhas e muita coisa aqui foi reciclagem, tem coisas que eu mesma fiz. Ó, aqui eu tenho o suplá, tá vendo? Essa madeirinha MDF, que a gente pega essa capinha aqui, ó, que eu paguei R$12,00 bem baratinha, e coloca. Aí ela fica assim, ó, serve aí pra fazer mesa posta. Vai ficar lindo, eu vou fazer uma pra mostrar pra vocês. Aí eu tenho dois aqui, tá? Aqui também eu tenho essas madeirinhas aqui, ó, com cabeça de coelho. Essas cabecinhas de coelho aqui, é só você marcar no MDF e cortar com a tico-tico. Aí tem dois porta-copos, tá? Pra pôr na mesa e uma cabeça assim maior, que dá pra você usar como apoio ou uma tábua pra servir frios. Essa aqui é aquela capa que eu mostrei agora pra vocês. Aí aqui, ó, eu tenho esse coelhinho também, já mostrei vídeo aqui no canal fazendo, foi cortado no pinus. E eu colei essa base aqui pra ele poder ficar em pezinho. O ovinho de Páscoa também é a mesma coisa. Essa cestinha aqui, ó, também já mostrei no canal como que ela foi feita. Aí eu comprei, ó, na loja de R$1,99, essas cenourinhas aqui de mentirinha. Que eu acho que é... Como é que fala, gente? Isopor pintado, tá? Pra fazer a decoração. Esses aqui, ó, são da loja Daiso, do Shopping Taboão. Esse também, que é tipo um cofrinho, ó, da loja Daiso. Esses aqui também eu ensinei no mesmo dia que eu mostrei fazendo essa daqui. Essa coelhinha aqui, gente, eu comprei num bazar. Eu acho que eu paguei R$2,00 nela. Ela tava bem suja, aí eu lavei. Acabei fazendo essa cestinha pra colocar na mão. E essa base aqui, ó, com papelão e corda de sisal, pra ela poder ficar em pé. Esse coelhinho aqui eu comprei, gente. Na mesma loja que eu comprei ele, eu comprei esses daqui, ó, de MDF. Esses três. Mas, se eu não me engano, chama Riso Embalagens, tá? Esse daqui também foi da Riso Embalagens. Esse coelhinho 3D aqui é da loja 3D Decora, tá? Esse daqui foi minha cunhada que me deu. Aí eu coloquei essas florzinhas aqui, ó, pra fazer um charme, tá? Essas garrafas, já mostrei pra vocês aqui, passo a passo também, de como elas foram feitas. Eu uso na Páscoa também pra colocar umas flores, uma folhagem e fazer a decoração. E aqui, gente, essas palhinhas que vêm em sexta de café da manhã, eu peguei e guardei também pra poder usar na decoração de Páscoa. Eu tenho esses itens aqui. E eu vou mostrar pra vocês mais duas ideias aí pra vocês fazerem. Vocês podem presentear quem você ama ou usar na decoração, tá? Então, vamos lá primeiro fazer esses itens, depois a gente coloca na decoração espalhada pela casa. Olha só, na primeira ideia aqui, eu vou usar um potinho de plástico. Qualquer potinho que você tiver aí na sua casa. Pode ser de margarina, pode ser de sorvete, pode ser potinhos assim, ó, o que você tiver. Aqui eu já comecei, ó, a tirar essa borda. Aí eu usei a faca mesmo, ó, pra tirar essa ponta aqui. Olha, gente, eu tentei deixar mais certa aqui que eu consegui. Ó, pra fazer a orelhinha, eu desenhei um papel de caderno mesmo, um molde, passei para o tecido, ó, e recortei. Aqui eu já tô com a orelhinha pronta, mas eu vou mostrar pra vocês como fazer. Aí, pra fazer os pelinhos, gente, ó, esse daqui do narizinho do coelho, o que que eu fiz? Eu peguei minha vassoura, ó, e tirei os pelinhos dela com uma tesoura pra fazer. O corpo aqui desse cachepô, eu vou usar um tecido. Pode ser o tecido que você tiver na sua casa. Eu tô pegando, gente, resto de retalho que eu tenho aqui pra fazer essa ideia, tá? Pode ser também na cor, o que você tiver aí. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser finalizar aqui as orelhinhas, né? Como eu falei pra vocês, é como se fosse uma folha. Uma folha mais compridinha. Você desenha ou pega molde no YouTube, como você preferir, tá? Aí a gente coloca do lado do avesso e passa a cola quente. Porque eu não tenho máquina de costura, então eu tô usando a cola quente. Mas se você tiver máquina de costura ou cola pra tecido, pode usar aqui, também dá certo. Aí a gente vem e cola uma na outra. Colamos, tá tudo do lado do avesso. O que que você vai fazer? Aqui ficou abertinho, você vai desvirar essa orelhinha. Eu vou usar a tesoura aqui pra me ajudar, mas pode ser um palito de churrasco, qualquer coisa, ó. Ó, você vai empurrando e vai arrumando. Orelhinha tá desvirada, ficou assim. Aí pra ela ficar assim, mais cheinha, eu usei um pouquinho de manta. Essas mantas que a gente usa pra encher a almofada, sabe? E não precisa ser muito não, tá? Só um pouquinho mesmo. Ou se você não tiver também, não quiser colocar, não tem problema, ó. Temos aqui duas orelhinhas. As minhas não tá tão iguais não, mas tá bom, gente. Não foca nisso não, tá? Aí a gente vai reservar essas orelhinhas aqui. Ó, eu vou medir aqui a altura do pote. Dez centímetros. Eu quero que sobra um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo. Eu vou cortar aqui, ó, com quinze centímetros. Aí eu venho, coloco aqui. Vou passar o lápis, ó, pra eu poder conseguir cortar bonitinho o tecido. Olha, tecido cortado conforme a gente precisa. Agora eu vou envolver todo o potinho aqui, ó. Daí aqui, ó, pra fazer o acabamento no fundo. Vou colar também um pedacinho do tecido. Pra as bordinhas não ficarem soltando, é só vir, ó, e passar um pouquinho de cola quente. Gente, sem excesso, tá? Da cola quente, pro acabamento não ficar feio. Agora essa parte aqui, ó, a gente vai dobrar pra dentro e vai colar. Bem bonitinho. Aí, essa parte da emenda, a gente vai colocar pra trás. Aí vai vir, cortar esse excesso aqui. Com a orelhinha, ó, e vamos colar aqui. Vamos colar uma de cada lado. Ó, eu vou deixar mais ou menos quatro dedinhos aqui. Ó, nossa base já está assim. Agora a gente vai trazer vida pra esse rostinho. Ó, nossa base já está assim. E olha só como ficaram lindos. Bom, gente, como vocês viram o rostinho, eu usei tinta preta com o fundo do pincel pra fazer o olhinho. Depois com a tinta branca, ó, dei uns pinguinhos pra trazer uma luz. Isso daqui é blush, tá? Que a gente usa na maquiagem pra fazer o rostinho. Os pelinhos aqui, ó, da vassoura que eu mostrei pra vocês. E aqui um pedacinho de EVA cortado com formato de coração. Acabei fazendo dois. Você tem a opção de encher aqui de chocolate, de bombons, o que você quiser. Coloca num soquinho, amarra e dá pro seu filho aí com um ótimo presente de Páscoa, bem mais em conta do que comprar um ovo. Ou você pode também fazer simplesmente pra decorar o quarto dos pequenos. Ou usar na decoração, gente, ó, como cachepô pra colocar uma plantinha. Ou até mesmo um organizador multiuso. Vou mostrar pra vocês a ideia aqui, ó, com canetinhas. Mas você pode usar pra organizar o que você quiser, o que você tiver precisando aí na sua casa, ó. Bem legal ficou essa ideia, né? Eu vou usar esses dois aqui lá no quarto da minha filha. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Olha, aqui nesse cantinho do quarto da Lorena, pra trazer um toque de Páscoa, eu vou usar, então, esses organizadores aqui. Vou substituir por esses. Vai aqui pra ajudar a compor. Vamos colocar essa coelhinha, gente. Já temos um toque de Páscoa aqui nesse cantinho. Bora começar, então, a fazer a decoração aqui na sala. Vou colocar essa coelhinha aqui. Aí, gente, eu tenho esse vazinho que eu já mostrei vídeo aqui no canal pra vocês. É um vazinho de pote de amaciante. Vou colocar ele aqui e colocar, ó, uma suculenta artificial só pra trazer um toque de verde aqui nesse cantinho. Pra finalizar, vou colocar aqui embaixo uma coelhinha. Aqui nesse cantinho, gente, vou colocar essa tábua aqui, que na verdade é uma tábua de pinos. Desenhei a cabeça do coelhinho e cortei com a tico-tico. Depois só foi lixar e passar um verniz. Aí, eu vou colocar essa plantinha aqui, ó, só também pra dar um charme e trazer mais uma informação de decoração no tema de Páscoa. Aqui nesse cantinho, em cima da minha raque, eu vou colocar um pedacinho de madeira redonda. Aí, aqui, ó, eu tenho essa garrafa, ó, uma garrafa de vidro que eu enrolei o sisal. Esse aqui é uma corda de sisal de 5 milímetros. Uma plantinha também artificial. E pra compor aqui, esses dois coelhinhos, gente, que são lá da loja Dysol. Mas eu comprei eles, eu acho que 2018, 2019, eu não sei se ainda tem pra vender. Aqui nessa mesinha, eu só vou colocar essa coelhinha e essa cestinha que também já mostrei aqui no canal, o vídeo de como fazer, só pra dar um charme. Gente, como a minha decoração de Páscoa tem um toque mais puxado pro rosa, eu vou acrescentar alguns itens aqui na sala mais puxado pro rosa. Vou também trocar agora as capas de almofada. Música 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 Gente, nesse imóvel aqui na sala, eu vou colocar mais uma garrafa de vidro. Vou colocar aqui umas folhinhas artificial pra fazer uma decó. E esse casalzinho aqui de coelhos, ó, achei que ficou bonitinho, né? Coloquei alguns itens de decoração de Páscoa, então, na sala, gente, é uma decoração bem sutil, nada exagerado, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui nessa mesinha, como eu mostrei, só o coelhinho e a cestinha. Na raque, a gente colocou a garrafa com dois coelhinhos. Do lado de cá, só aquela tábua com a plantinha. Aqui esse detalhe na mesinha. O sofá, gente, não tem muitas capas de almofada no tema da Páscoa. Então, eu joguei um tom de rosa, porque tem muita coisa em rosa, né, pra acompanhar. E só essa capa aqui. Eu vou ver se depois eu encontro mais alguma nesse estilo pra comprar e ajudar a compor aqui a decoração de Páscoa. Aí, naquele imóvel ali, eu só acrescentei também a garrafa e aquela escultura. Eu achei que ficou muito bom. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer um porta-guardanapo, tá? Eu vou mostrar pra vocês montar a mesinha de Páscoa. E eu vou usar também aquelas duas capinhas do suplá que eu mostrei pra vocês. Bora lá. Nessa segunda ideia, eu vou fazer um porta-guardanapos. Eu vou usar cola quente, um raminho de folhinha artificial, duas cenourinhas, gente. Essas cenouras aqui é de isopor pintada, tá? Eu comprei na loja Fazendo Arte, que fica ali no centro do Tabuol. Aqui são argolas, ó, pra cortina. Paguei R$2,00 ali na Fifo, também fica no centro do Tabuol. E a gente vai usar elas como base pra fazer o PG. Aí, eu vou usar isso daqui, gente, que é uma fita de juta. Essa fita aqui eu comprei na Daiso já faz um tempinho. Aí, eu vou utilizar ele pra fazer o acabamento aqui, ó. Eu vou enrolar em torno, ó, de toda essa argola pra ficar assim. Aí, então, e pra colar, a gente vai usar a cola quente. Gente, ó, pra facilitar, eu vou pegar a fita e vou passar aqui por dentro. Aí, eu vou puxar bastante aqui, uma quantidade que eu vejo que seja suficiente pra gente enrolar aqui nessa argola. Aí, se não der certo, a gente pode continuar por aqui, tá? Então, por isso que eu não vou cortar. Vamos lá. A gente vai começar, então, colocando um pinguinho de cola aqui na argola. Pra poder colar a nossa corda de sisal aqui. Aí, a gente vai enrolando e passando a cola quente pra poder fixar e não sair do lugar, tá? E a cola quente, gente, é só um pinguinho pra não ficar excesso e o seu trabalho não ficar feio. Eu não sei. 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 Pra ficar com a peça com acabamento bem bonitinho. Aí, aqui na emenda que a gente finalizou, a gente pega um pouco de cola, coloca e bota cenourinha, ó. Tá assim o PG. Aí, gente, vai depender a quantidade, vocês vão fazer a quantidade que você achar necessária pra sua casa. Se, de repente, você tem aí uma mesa de oito lugares, dez lugares, quatro, dois, você vai fazer o tanto que você quiser. Mas essa é a ideia, ó. Simples, fácil, barato, que você mesmo pode fazer aí na sua casa. Aqui na sala de jantar, vou mostrar pra vocês, então, uma mesinha posta no tema de Páscoa. Como inspiração, vou montar só dois lugares, mas aí você consegue ter uma ideia e pode fazer a mesa aí com quantos lugares você preferir. Já separei alguns itens aqui que eu vou usar tanto na decoração do balcão quanto na mesa posta. Vou começar colocando a mesa posta. Tchau, tchau. E assim ficou a nossa mesinha posta de inspiração. Apenas dois lugares, como eu falei pra vocês. Gente, eu adorei. Achei muito fofa, tá? Ficou muito bonitinha. É algo simples, mas quando a pessoa sentar, ó, como prata de vidro, dá pra ver o desenho aqui. Fica bem legal, né? Eu adorei. Eu coloquei esse trilho aqui porque eu gosto pra dar profundidade na mesa. Mas se você não tem, só de colocar o suplá aqui já fica bem legal. Ali em cima no buffet, eu deixei livre, tá? Coloquei só aqueles ali, bem bonitinho. Aqui, ó, a gente pode colocar as comidas pra poder sentar na mesa e se servir. E ali, ó, ficou só um detalhe também, bem basiquinho. E eu gostei, gente. É uma decoração de Páscoa bem sutil, mas que fica bem legal, né? Gostou desse vídeo? Já curte e compartilha com as amigas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Ideias bem simples, muito fáceis, que vocês podem reproduzir e fazer aí na casa de vocês. Espero muito que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, tá? Já curte, comenta, que é muito importante aqui pra gente. Nosso vídeo só vai chegar na casa de mais pessoas quando você dá aquele like, você comenta e compartilha com as amigas. Beijo pra vocês e até meu próximo vídeo.